A luz de Amitabha 11, Buda disse a Ananda, a majestosa luz do Buda Amitabha é a mais excelsa, nenhuma luz de Buda pode igualar a sua, a luz de alguns Budas iluminam uma centena de terras de Buda, e a de outros, um milhar de terras de Buda. Em resumo, a luz de Amitabha ilumina as terras de Buda do Oeste, numerosas como os grãos de areia do rio Ganges, da mesma forma, ilumina as terras de Buda do Sul, Este, Norte, em cada uma das quatro direcções intermédias, acima e abaixo, Ademais, a luz de alguns Budas abrange sete pés, a de outros, uma Yojana, ou duas, três, quatro ou cinco Yoganas, e as distâncias aumentam desta forma até a luz de alguns Budas que ilumina uma terra de Buda, Por esta razão, Amitabha é chamado pelos seguintes nomes, Buda de luz infinita, Buda de luz sem entraves, Buda de luz incomparável, Buda da luz do rei da chama, Buda da luz pura, Buda da luz da alegria, Buda da luz da sabedoria, Buda da luz incessante, Buda da luz inconcebível, Buda da luz inefável, Buda da luz que ofusca o sol e a lua, se os seres sencientes encontram a sua luz, as suas três impurezas são removidas, sentem ternura, alegria e prazer e os bons pensamentos surgem, se os seres sencientes nos três reinos do sofrimento veem a sua luz, serão todos libertados da aflição, no final das suas vidas, alcançarão todos a emancipação, a luz de Amitabha brilha resplandecente, iluminando todas as terras de Buda das dez direcções, não existe lugar onde não seja perceptível, não sou o único que neste momento louva a sua luz, todos os Budas, Shavakas, Pratyekabudas e Bodhisattvas a louvam e glorificam da mesma forma, se os seres viventes, tendo ouvido falar da virtude majestosa da sua luz, a glorificarem continuamente, dia e noite, com um coração sincero, serão capazes de renascer na sua terra, se assim o quiserem, Então a multidão de Bodhisattvas e Shavakas louvará a sua virtude excelente, mais tarde, quando alcançarem o estado de Buda, todos os Budas e Bodhisattvas das dez direcções louvarão a sua luz, Tal como agora louvo a luz de Amitabha, Buda continuou, a glória majestosa da luz de Amitabha não pode ser descrita exaustivamente, mesmo que alouva-se continuamente, dia e noite, durante um kalpa, a duração da vida de Amitabha 12, Buda disse a Ananda, A vida de Amitabha é tão longa que é impossível de calcular, para dar uma imagem, suponhamos que todos os inúmeráveis seres sensientes nos mundos das dez direcções renasciam com forma humana e se tornavam todos Shavakas ou Pratyekabudas, Mesmo que se reunissem num lugar, concentrassem os seus pensamentos, e exercessem ao máximo o poder da sua sabedoria para calcularem a duração da vida do Buda, Mesmo após uma centena de milhões de kalpas não seriam capazes de encontrar o seu limite, Assim é também quanto a duração da vida dos Shavakas, Bodhisattvas, seres celestiais e humanos na sua terra. Da mesma forma, não pode ser abrangido por qualquer método de cálculo ou mediante qualquer expressão metafórica, Ademais, o número de Shavakas e Bodhisattvas que aí vivem é incalculável. São inteiramente dotados de sabedoria transcendental e livres no exercício de poderes majestosos. Podem pegar no mundo inteiro com as suas mãos o número da audiência na primeira assembleia menor que 13, Buda disse a Ananda. O número de Shavakas na primeira audiência para os ensinamentos desse Buda foi incalculável. Assim como o número de Bodhisattvas, mesmo se um imensurável e incontável número de seres humanos, Multiplicados por milhões de cortes se torna-se como uma rama undaliana e juntos cálcula-se o seu número durante imensuráveis naitas de kalpas, Ou mesmo se alcança-se o nirvana. Ainda assim seriam incapazes de conhecer o seu número. Suponhamos que existe um imenso oceano, infinitamente profundo e vasto, E que tiramos dele uma gota de água do tamanho de uma centésima parte de um cabelo. Como compararias essa gota de água com o resto do oceano? Ananda respondeu. Quando a gota de água é comparada com o grande oceano, É impossível mesmo para um abastrônomo ou matemático determinar a proporção. Ou mesmo descrevê-la mediante qualquer metáfora ou expressão de retórica. O Buda disse a Ananda, Mesmo se pessoas como uma amaldaliana fossem a contar durante milhões de cortes de kalpas, O número de shavakas e de bodhisattvas presentes na primeira assembleia que poderia ser contado seria como uma gota de água. E o número de sábios ainda por contar seria como o resto do oceano. Árvores de joias. Quatorze. Além disso, Árvores feitas com os sete tesouros enchem completamente essa terra. Árvores de prata e outras feitas de esmeraldas, cristal, coral, rubi ou ágata. Existem também algumas árvores feitas com os sete tipos de joias. Existem árvores de ouro com folhas, flores e frutos de prata, Árvores de prata com folhas, flores e frutos de ouro, Árvores de esmeraldas com folhas, Árvores de ágata com folhas, flores e frutos de várias joias. Além disso, existem árvores de joias com raízes de ouro, Troncos de prata, ramos de esmeralda, galhos de cristal, folhas de coral, Flores de rubi e frutos de ágata. Existem árvores de joias com raízes de prata, Troncos de esmeralda, ramos de cristal, galhos de coral, Folhas de rubi, flores de ágata e frutos de ouro. Existem árvores de joias com raízes de cristal, Troncos de coral, ramos de rubi, galhos de ágata, folhas de ouro, Flores de prata e frutos de esmeralda. Existem árvores de joias com raízes de coral, Troncos de rubi, ramos de ágata, galhos de ouro, folhas de prata, Flores de esmeralda e frutos de cristal. Existem árvores de joias com raízes de rubi, Troncos de ágata, ramos de ouro, galhos de prata, Folhas de esmeralda, flores de cristal e frutos de coral. Existem árvores de joias com raízes de ágata, Troncos de ouro, ramos de prata, galhos de esmeralda, Folhas de cristal, flores de coral e frutos de rubi. Estas árvores de joias estão dispostas em filas paralelas E os troncos são espaçados de forma regular, Os seus ramos em conjuntos nivelados, As folhas são simétricas, As flores harmoniosas e os seus frutos bem arranjados. As cores brilhantes destas árvores são tão luxuriantes Que é impossível vê-las a todas, Quando uma brisa pura passa entre elas. Sons raros das escalas pentatônicas tais como Kung e Shang Surgem espontaneamente produzindo música sinfônica. Árvore Bodhi 15 A árvore Bodhi do Buda Amitais mede um milhão de li de altura E a circunferência da sua base tem 500 yoganas de perímetro. Os seus ramos estendem-se por 200 li em cada uma das dez direcções. É um conjunto natural de todos os tipos de pedras preciosas Está adornada com as rainhas das joias. A gema luar e a gema roda que sustenta o oceano por toda a parte entre os seus galhos Pendem ornamentos de joias com centenas de milhões de cores combinadas de várias formas. E os seus raios inumeráveis irradiam um brilho inigualável. A própria árvore Bodhi está coberta com redes de joias raras e excelentes. E nela surgem todos os tipos de ornamentos de acordo com os desejos de cada um. Quando uma brisa passa através dos seus ramos e folhas Surgem sons do Dharma inumeráveis e raros Que se espalham para longe Penetrando todas as terras de Buda nas dez direcções Aqueles que ouvem os sons alcançam uma intuição penetrante dos Dharmas E residem no estado de não regressão Até atingirem o estado de Buda A sua audição permanece clara e apurada e não voltam a sofrer dores ou doenças Quer ouçam os sons da árvore Bodhi Vejam as suas cores Cheirem os seus perfumes Provem os seus sabores Percebam as suas luzes ou concebam o Dharma nas suas mentes Alcançarão todos a intuição penetrante de todos os Dharmas E residirão no estado de não regressão Até alcançarem o estado de Buda Os seus seis órgãos dos sentidos permanecerá claros e apurados e não sofrerão dores ou doenças Ananda Quando os seres humanos e devas dessa terra veem a árvore Bodhi Alcançam três percepções Primeiro, a percepção da realidade através da audição dos sons sagrados Segundo, a percepção da realidade estando em harmonia com ela Terceiro, a percepção do não surgimento de todos os Dharmas Estes benefícios são otorgados pelo poder majestoso de Amitaios O poder do seu voto original, do seu voto perfeitamente cumprido, do seu voto claro e manifesto, do seu voto firme, do seu voto realizado, Buda disse a Ananda Um rei deste mundo possui centenas de tipos de música Desde o plano governado por um rei que faz girar a roda até ao sexto paraíso Os sons da música produzida em cada um desses planos supremos É dez milhões de vezes superior às de um plano inferior As centenas de variedades de sons musicais produzidos no sexto paraíso são uma centena de cortes inferiores aos sons produzidos pelas árvores de joias da terra de Amitaios Nessa terra existem centenas de variedades de música natural Todas, sem excepção Sons do Dharma São claras e serenas, plenas de profundidade e ressonância, delicadas e harmoniosas São os sons mais excelentes dos mundos Das dez direcções Adornos gloriosos Dezesseis As dependências Mosteiros Palácios e pavilhões São aparições espontâneas Todos adornados com os sete tipos de tesouros Com cortinas de várias joias Tais como pérolas e gemas Luz da lua Dentro e fora À direita e à esquerda Existem piscinas para banhos Algumas têm dez ioganas de largura Comprimento e profundidade Outras vinte ioganas Outras trinta Chegando a haver algumas com cem mil ioganas de largura Comprimento e profundidade Estão cheias de água com oito excelentes qualidades Clara, fragrante e saborosa como néctar Existem lagos de ouro com leitos de areia de prata Lagos de prata com leitos de areia de ouro Lagos de cristal com leitos de areia de esmeralda Lagos de esmeralda com leitos de areia de cristal Lagos de coral com leitos de areia de âmbar Lagos de ámbar com leitos de areia de coral Lagos de ágata com leitos de areia de rubi Lagos de rubi com leitos de areia de ágata Lagos de jade branco com leitos de areia de ouro púrpura Lagos de ouro púrpura com leitos de areia de jade branco Existem outros lagos compostos com tesouros combinados, desde dois até sete. Nas margens destes lagos existem árvores de sândalo, cujas flores e folhas difundem perfumes por toda parte. Lótus celestiais de cor azul, rosa, amarela ou branca, florescem profusamente em vários matizes, cobrindo completamente a superfície da água. Se os budissativas e chavacas nessa terra entrarem nos lagos de joias e quiserem que a água suba até aos seus tornozelos, ela sobe até aos seus tornozelos, se quiserem que ela suba até aos joelhos. Ela sobe até aos joelhos, se quiserem que suba até a cintura, ela sobe até a cintura, se quiserem que suba até ao pescoço, ela sobe até ao pescoço, se quiserem que a água os cubra. Ela espontaneamente cobre os seus corpos, se quiserem que ela recue, ela recua, a sua temperatura é moderada, fria ou quente. De acordo com os seus desejos, a água conforta o corpo e refresca a mente, lavando as impurezas das suas mentes, clara e pura. A água é tão transparente que parece nem ter forma. A areia de joias brilha tão intensamente que mesmo a profundidade da água não a consegue ocultar. A água ondulante forma corrente e serpenteantes que se juntam e correm umas para as outras. O seu movimento é pacífico e calmo, nunca demasiado rápido ou lento, e as suas ondas produzem espontaneamente inumeráveis e maravilhosos sons. Pode-se ouvir qualquer som desejado, por exemplo, alguns ouvem o som Buda, outros ouvem o som Dharma, outros o som Sanga, outros ouvem Tranquilidade, Vácuidade e Não Eu, Grande Compaixão, Paramita. Dez poderes, diz Temor. Qualidades especiais, poderes sobrenaturais, não atividade, sem surgimento nem desaparecimento, percepção da natureza não nascida de todos os Dharmas, e assim por diante. Todos os sons do maravilhoso Dharma são ouvidos, tal como, sálpicos de néctar sobre a cabeça do Bodhisattva, quando alguém ouve estes sons. Obtende imediato uma alegria imensurável e harmoniza-se com os princípios da pureza, a ausência de desejos, extinção e realidade, fica em harmonia com os três tesouros, os poderes de Buda. O destemor e as qualidades especiais, bem como com os poderes sobrenaturais e outros métodos da prática para Bodhisattvas e Shavakas, nem mesmo o nome dos três reinos de sofrimento são ouvidos lá. Mas apenas sons nirvânicos de felicidade, por esta razão é esta terra chamada, paz e felicidade, o aparecimento físico dos habitantes e os benefícios de que usufruem. 17. Ananda Aqueles que nascem nessa terra de Buda são dotados de corpos puros e providos de vários sons subites, poderes sobrenaturais e virtudes, os palácios em que residem, as suas roupas e comida e bebida. As maravilhosas flores e os vários tipos de incenso e de adorno são iguais aos que se providenciam naturalmente no sexto paraíso do mundo do desejo, na hora das refeições. Pratos feitos dos sete tesouros, nomeadamente, ouro, prata, esmeraldas, ágata, rubi, coral e âmbar, bem como pérolas-luz da lua, aparecem espontaneamente, repletos de comida e bebida com centenas de sabores, de acordo com os desejos de cada um. Apesar dessa oferta de alimento, na verdade ninguém o consome, assim que o veem e cheiram, sentem como se tivessem comido e ficam satisfeitos, então sentem-se descontraídos de corpo e mente, livres de apegos à noção de paladar. Quando a refeição termina, tudo desaparece para reaparecer na próxima refeição, essa terra de Buda, tal como o plano do Nirvana incondicional, é pura e serena, resplandecente e feliz. Os shavakas, bodhisattvas, seres celestiais e humanos que aí residem possuem sabedoria elevada e brilhante, e dominam os poderes sobrenaturais, têm todos a mesma forma, sem quaisquer diferenças. Mas são chamados, seres celestiais e humanos, apenas por analogia com os estados de existência noutros mundos, são de porte nobre e majestoso, inigualáveis em todos os mundos. A sua aparência soberba, sem rival em qualquer ser, celestial ou humano, são dotados de corpos de naturalidade, vácuida de infinidade, recompensa kármica de um mendigo e de um rei. 18. Buda disse a Ananda, se um mendigo de pobreza extrema se senta ao lado de um rei, como podem as suas aparências ser comparadas? Ananda respondeu, se um tal homem se senta ao lado de um rei, a sua aparência emaciada, mesquinha e esfarrapada não pode ser comparada com a de um rei. A sua aparência é cem milhões de cortes, ou mesmo um incalculável número de vezes inferior à do rei, qual é a razão para isto? As condições de um mendigo em extrema pobreza, pertencente ao extracto social mais baixo, sem roupas suficientes para cobrir o corpo, sem comida suficiente para sustentar a sua vida. Sempre atormentado pela fome e o frio, e quase sem qualquer contato humano, são um resultado das suas más ações em existências anteriores, no passado não cultivam raízes de virtude. Mas em vez disso, acumulou riqueza sem dar nada aos outros, tornou-se mais avarento à medida que a sua fortuna aumentava, desejoso de obter mas com ânsia insaciável por novas aquisições. Não pensou em ações boas, assim, acumulou uma montanha de karma negativo, quando a sua vida terminou, toda a sua riqueza se foi. E o que ele tinha acumulado com tanto esforço e preocupação não lhe serviu de nada. Tudo passou em vão para a posse de outros, sem qualquer reserva de mérito nem qualquer virtude de que pudesse beneficiar. Após a morte caiu num dos planos negativos de existência, onde sofreu dores durante um longo período. Quando essas retribuições kármicas terminaram, foi capaz de escapar, mas nasceu numa classe baixa, sendo tolo, ignóbil e inferior, quase não possui a aparência de um ser humano. O rei de um país é o mais honrado de todos os homens, isto é a recompensa por virtudes acumuladas em existências anteriores, nas quais, com um coração compassivo, deu generosamente a muitos. Salvou pessoas do sofrimento com gentileza e benevolência, realizou ações boas com sinceridade e nunca discutiu com outros. Quando a sua vida terminou foi recompensado com o nascimento num estado superior, nascido num reino celestial, gozou a felicidade e a paz. As suas virtudes acumuladas produziram um tal excedente de bondade que, quando renasceu nesta vida como homem, o seu nascimento foi o merecidamente numa família real, sendo naturalmente nobre. A sua conduta digna e majestosa atraiu o respeito do seu povo, roupas soberbas e comida sumptuosa foram preparadas e servidas conforme os seus desejos. Tudo isto é a recompensa pelas suas vidas passadas, comparação entre os paraísos e a terra pura. 19. Buda disse a Ananda, o que dizes é verdade. Ainda que um rei seja o mais nobre de todos os homens, dotado de uma aparência régia, se for comparado com um monarca que faz girar da roda, pareceria tão ignóbil e inferior como um mendigo à beira de um rei, igualmente, por mais excelente e ímpar que a majestosa aparência de um tal monarca possa ser. Se comparado com o senhor do paraíso dos 33 deuses, pareceria 10 mil cotes de vezes inferior, da mesma forma, se este senhor celestial for comparado com o senhor do sexto paraíso, pareceria 100 mil cotes de vezes inferior, se o senhor do sexto paraíso for comparado com um bodhisattva ou um chavaca da terra de Amitaios. 20. A sua aparência e porte seriam mil milhões de cotes de vezes inferiores, ou mesmo um incalculável número de vezes inferiores prazeres da terra pura. 20. Buda disse a Ananda. Devas e humanos na terra de Amitaios estão providos de mantos, comida e bebida, flores, perfumes e ornamentos, dosséis de seda e estandartes, e estão rodeados de sons subites, os seus aposentos. 21. Palácios e pavilhões são exatamente de acordo com o tamanho dos seus corpos, uma, duas ou mesmo um incalculável número de joias aparecem perante eles, logo que o desejem. 21. Além disso, belos tecidos de joias cobrem o chão onde os devas e humanos caminham. 21. Nessa terra de Buda existem inumeráveis redes de joias, todas ornadas de fios de ouro, pérolas e centenas de variedades de tesouros raros e maravilhosos. 22. Das redes pendem campainhas de joias de beleza suprema, que brilham de forma rutilante, quando uma brisa surge e sopra gentilmente. 23. Tem temperatura moderada, nem demasiado quente nem demasiado fria, refrescante e suave para os sentidos, movendo-se nem depressa nem devagar em demasia. 24. Quando a brisa passa nas redes e nas várias árvores de joias, incontáveis sons excelentes do Dharma são ouvidos, e são espalhados dez mil tipos de delicadas fragrâncias de virtude. 25. Se alguém cheirar estas fragrâncias, as suas impurezas e paixões deixam espontaneamente de aparecer, se tocado pela própria brisa. 26. Aprecia os mesmos prazeres de um monge que tenha entrado no samadhi da extinção, flores e inumeráveis raios de luz. 21. Além disso, conforme sopra a brisa, flores são espalhadas através da terra de Buda, 22. Dividem-se espontaneamente em cores diferentes que não se misturam, são suaves e agradáveis ao toque, brilhantes, e difundem ricas fragrâncias. 23. Quando são calcadas, afundam-se vários centímetros, e quando os pés levantam, sobem até ao seu nível inicial. 24. Quando as flores serviram o seu propósito, a terra abre-se e elas desaparecem. 25. Deixando o chão limpo e sem qualquer vestígio, no momento certo, seis vezes por dia, sopra a brisa espalhando as flores desta forma. 26. Além disso, flores de lotos de várias joias enchem a terra. 27. Cada uma tem centenas de milhares de cortes de pétalas com luzes de numerosas cores. 27. Lótus azuis brilham com uma luz azul, brancos com luz branca, e, da mesma forma, lotos azuis escuros, amarelos, vermelhos e púrpura brilham com luzes das cores respectivas. 28. O brilho dessas luzes é tão magnificente que ofusca o Sol e a Lua. 29. Cada flor emite 36 centenas de milhares de cortes de raios de luz, cada um projetando 36 centenas de milhares de cortes de Budas. 29. Os corpos destes Budas são de ouro púrpura e as suas características e marcas físicas são soberbas para lá de qualquer comparação. 30. Cada Buda emite 100 mil raios de luz e expõe o maravilhoso Dharma a seres das dez direcções, levando assim seres inumeráveis ao verdadeiro caminho de Buda. 30. Fim da primeira parte do U-Sutra ao longo de A-M-I-T-A-B-H-S-U-K-H-A-V-A-T-I-V-Y-U-H-Parte 2 Transcrito para chinês durante a dinastia T-S-A-U-V-EI pelo mestre indiano do Tripitaka Sangha-Varman 22, Buda disse a Ananda. 31. Os seres sencientes nascidos nessa terra de Buda todos têm o Nirvana assegurado, isto porque nessa terra não existem seres destinados a condições adversas ou com futuro incerto. 32. Todos os Budas, Tathagatas das dez direcções, tão numerosos como as areias do Ganges, juntos louvam a inconcebível e sobrenatural virtude de Amitaios, todos os seres sencientes que, ao ouvirem o nome de Amitaios, Rejubilem com fé ou recordem mesmo que apenas uma vez e sinceramente transfiram o mérito das práticas virtuosas para essa terra, aspirando a nascer nela. Vão consegui-lo e alcançarão o estado de não retrocesso, excluídos estão aqueles que tenham cometido as cinco graves ofensas e insultado o correto Dharma, três graus de aspirantes. Um grau superior, 23. Buda disse a Ananda. Os devas e humanos nos mundos das dez direcções que aspirem sinceramente a nascer nessa terra podem ser classificados segundo três graus. Os aspirantes de grau mais elevado são aqueles que deixaram as suas casas e abandonaram os desejos mundanos para se tornarem monges, tendo despertado a aspiração à iluminação. Recordam o nome de Amitaios com uma mente concentrada e levam a cabo práticas meritorias, desejando nascer na terra pura, quando estão prestes a morrer. Amitaios com um séquito de sábios aparecerá diante deles, então eles segui-loão e nasceram na terra de Amitaios, irão nascer subitamente por transformação de uma flor de lótus de sete tesouros, residirão no estado de não retrocesso. Dotados de sabedoria constante e capazes de exercer livremente poderes sobrenaturais, por esta razão, Os seres sencientes que neste mundo desejem ver Amitaios devem despertar a aspiração pela suprema iluminação, praticar ações meritorias e aspirar a nascer na terra pura de Amitaios. 2, Grau Médio 24, Buda disse a Ananda. Os aspirantes de Grau Médio são os humanos e devas dos mundos das dez direcções que desejem sinceramente nascer nessa terra, ainda que incapazes de se tornarem monges e cultivarem muito mérito. Despertam a aspiração pela suprema iluminação, levam a cabo algumas boas ações, observam os preceitos de abstinência, constroem estupas, fazem doação de estátuas budistas, oferecem esmolas aos mendicantes, penduram estandartes, acendem velas, espalham flores, queimam incenso, etc. Eles transferem o mérito dessas práticas para essa terra, aspirando-a nascer nela. Quando estão prestes a morrer, Amitaios manifestará perante-lhes o seu corpo de transformação, completamente dotado da mesma luminosidade e das mesmas características e marcas de um Buda real. Fazendo-o aparecer acompanhado de um séquito de sábios, então seguirão esse Buda de transformação e nascerão na terra pura, onde vão residir no estado de não retrocesso. A sua virtude e sabedoria estará a seguir a dos aspirantes de mais alto grau, 3 grau inferior, Buda disse a Ananda. Os aspirantes de grau mais baixo são aqueles devas e humanos dos mundos das dez direcções que desejam sinceramente nascer nessa terra, ainda que sejam incapazes de praticar muitos atos meritórios. Despertam a aspiração pela suprema iluminação e concentram-se em Amitaios mesmo que apenas dez vezes, desejando nascer na terra pura, quando ouvem o profundo Dharma. Aceitam-no alegremente e não têm qualquer dúvida, e assim, recordando o Buda ainda que uma vez, desejam sinceramente nascer nessa terra, quando estão prestes a morrer, verão o Buda num sonho. Também esses aspirantes nascerão na terra pura. O seu mérito e sabedoria estará a seguir ao dos aspirantes de grau médio, as visitas à terra pura dos Bodhisattvas de outras terras. 26 Buda disse a Ananda. A virtude majestosa de Amitais é ilimitada, todos os inumeráveis, incontáveis e inconcebíveis Budas, Tathagatas, nos mundos das dez direcções lhe tecem louvores. Inumeráveis e incontáveis Bodhisattvas nas terras de Buda da direção este. Numerosos como as areias do Ganges, todos em excepção visitam Amitais para lhe prestarem adoração e fazerem oferendas. A ele e a Assembleia de Bodhisattvas e Shavakas, tendo ouvido os ensinamentos, expõem-nos de modo a conduzirem os seres até a via de Buda, tal como na direção este. Assim é nas direcções sul, oeste e norte, bem como nas quatro direcções intermédias, acima e abaixo, versos relativos à visita dos Bodhisattvas. 27, então honrado pelo mundo, proferiu os seguintes versos. 1. Na região este existem terras de Buda tão numerosas como os grãos de areias do Ganges. Os Bodhisattvas residentes nessas terras vão prestar homenagem a Amitaius, o Iluminado 2. O mesmo acontece nas regiões sul, oeste e norte, nas quatro direcções intermédias e acima e abaixo. Os Bodhisattvas residentes nessas terras vão prestar homenagem a Amitaius, o Iluminado 3. Todos esses Bodhisattvas levam consigo flores celestiais raras, incenso precioso e mantos de valor incalculável e fazem oferendas a Amitaius, o Iluminado 4. Tocam em concerto música celestial, produzindo sons harmoniosos e delicados, louvam o mais honrado com hinos e fazem oferendas a Amitaius, o Iluminado 5. Aperfeiçoaste os poderes sobrenaturais e a sabedoria com os quais entras livremente nos portões do profundo Dharma, possues também mérito e virtude e uma sabedoria suprema incomparável. 6. Iluminando o mundo com o sol da sabedoria, dispersas as nuvens do nascimento e da morte, Após andarem reverentemente em redor dele, três vezes prestam homenagem ao insuperável. 7. Depois de verem a gloriosa terra pura maravilhosamente resplandecente, são levados a despertar uma aspiração superior e desejam que as suas terras sejam como a dele. 8. Então Amitaius, O Iluminado altera a sua expressão e sorri, da sua boca saem inumeráveis raios de luz que iluminam os mundos nas dez direcções. 9. Estes raios de luz retornam, rodeiam o seu corpo três vezes e entram pela coroa da sua cabeça. Todos os devas e humanos ficam deleitados ao verem isto e enchem-se de grande alegria. 10. Avalokiteshivara, o ser excelso. Depois de arranjar respeitosamente as roupas e curvar a cabeça, pergunta ao Buda, Por que estás a sorrir? Pergunto-te irreverentemente, Por favor diz-me por que. 11. A majestosa voz do Buda soa como um trovão e produz sons em oito qualidades vocais, porque estou prestes a conceder profecias aos Budissativas. Vou explicar-te. Escuta cuidadosamente. 12. Estou plenamente consciente dos votos dos Budissativas que vieram das dez direcções. Eles procuram glorificar as suas terras puras. Depois de receberem as minhas profecias, tornar-se-ão Budas. 13. Ao perceberem que todas os Dharma são como um sonho, uma ilusão ou um eco. Vão cumprir os seus votos excelentes e estabelecer seguramente terras puras como esta. 14. Sabendo que todos os Dharma são como um relâmpago ou uma sombra, percorreram até ao fim a via do Bodhisattva e reuniram uma reserva de mérito, depois de receberem as minhas profecias. Tornar-se-ão Budas. 15. Sabendo cabalmente que a natureza de todos os Dharma é vazia e sem substância. Vão procurar concentradamente produzir as suas terras puras e estabelecer seguramente terras como esta. 16. Os Budas dizem aos Bodissativas para irem prestar homenagem ao Buda da Terra da Suprema Felicidade. Ouçam o seu ensinamento, recebam-no e pratiquem-no alegremente. E alcancem rapidamente o plano da pureza. 17. Quando penetram na gloriosa Terra Pura adquirem instantaneamente poderes sobrenaturais. receberão seguramente uma profecia de Amitaius e alcançarão a perfeita iluminação. 18. Pelo poder dos votos iniciais desse Buda. Todos os que ouçam o seu nome e desejem nascer na sua Terra. Nela nascerão, sem excepção, e entrarão sem esforço no estado de não retrocesso. 19. Bodissativas, se fizer desvoltos de que as vossas terras sejam como essa. Enquanto aspirais a salvar todos os seres em toda a parte, o vosso nome será conhecido nas 10 direcções. 20. De modo a servir milhões de tatagatas. Podeis assumir várias formas e voar para as suas terras. Depois de os adorar com corações radiosos, retornareis para a Terra da Suprema Felicidade. 21. Sem uma reserva de méritos de existências anteriores, não é possível alguém ouvir este Sutra, mas aqueles que observaram estritamente os preceitos podem ouvir o correcto Dharma. 22. Alguém que no passado tenha encontrado honrado pelo mundo pode aceitar este ensinamento. Uma pessoa assim adora-o, ouve-o e promove-o respeitosamente, e rejubila a ponto de dançar. 23. Pessoas corruptas, arrogantes e indolentes não conseguem aceitar prontamente este ensinamento, mas aqueles que encontraram Budas nas suas vidas passadas rejubilam a ouvi-lo. 24. Nem Shavakas nem Bodhisattvas são capazes de conhecer a mente do sábio exaustivamente, são como aquele que nasceu cego e ainda assim pretende guiar os outros. 25. O oceano da sabedoria do Tathagata é profundo, vasto e ilimitado. Mesmo os sábios do Inayana não conseguem concebê-lo, apenas o Buda o conhece claramente. 26. Suponhamos que todos os seres humanos, sem excepção, tinham alcançado a iluminação e tinham, com pura sabedoria, percebido a vacuidade original, mesmo que ponderassem a sabedoria de Buda durante miríades de Kalpás. 27. E a expossessam com extremo esforço até ao fim das suas vidas, não conseguiriam conhecê-la exaustivamente. A sabedoria de Buda é, portanto, ilimitada e pura na sua profundidade. 28. Obter uma vida humana é extremamente difícil. Encontrar um Buda neste mundo é igualmente difícil. É difícil também a alguém obter fé e sabedoria, assim que ouvirem o Dharma. Lutem por alcançar o seu âmago. 29. Se ouviram o Dharma e não o esquecerem, mas antes o adorarem e reverenciarem com grande alegria, sois meus bons amigos. Por esta razão deves despertar a aspiração pela iluminação. 30. Mesmo que o mundo todo esteja a arder, deveis estar decididos a atravessá-lo para ouvir o Dharma. Se assim for, alcançareis seguramente a iluminação do Buda e libertareis em toda a parte os seres do Rio do Nascimento e Morte. Bodhisattvas na Terra Pura 28. Buda disse a Ananda. Todos os Bodhisattvas na Terra de Amitaius alcançam o grau de se tornarem Budas após apenas mais uma vida, com excepção daqueles que tenham feito votos iniciais em benefício dos seres sencientes, e tenham decidido praticar o mérito de realizar os seus grandes votos para salvar todos os seres sencientes. Ananda. Cada Shavaka na Terra de Buda de Amitaius emite luz com o alcance de uma braça à volta do seu corpo. A luz de um Bodhisattva brilha à distância de cem Yojanas. Existem dois Bodhisattvas de suprema dignidade e a sua luz majestosa brilha em toda a parte do universo de mil milhões de mundos. Ananda perguntou. Quais são os nomes desses dois Bodhisattvas? Buda respondeu. Um chama-se Avalokiteshvara e o outro Mahastama Prapta. Ambos levaram a cabo práticas de Bodhisattva neste mundo e, no final das suas vidas, nasceram por transformação nessa Terra de Buda. Ananda. Os seres sencientes aí nascidos são inteiramente dotados das 32 características físicas de um grande homem, bem como de sabedoria perfeita, com a qual penetram profundamente na natureza de todos os dharmas e alcançam a sua essência súbtil. Os seus poderes sobrenaturais não conhecem obstáculo e os seus sentidos físicos são apurados e claros. Os Bodhisattvas de menores capacidades alcançam duas percepções. Os Bodhisattvas de capacidades superiores alcançam inumeráveis méritos derivados das percepções do não surgimento de todos os dharmas. Esses Bodhisattvas não estão sujeitos a renascer em reinos inferiores até se tornarem Budas. Excepção feita àqueles que procuram renascer nos mundos das outras direcções durante o período turbulento das cinco impurezas, manifestando as formas semelhantes às dos seres desses mundos e deste podem exercer livremente os seus poderes sobrenaturais e recordar sempre as suas vidas passadas, Buda disse a Ananda. Pelo poder do Buda, Bodhisattvas dessa terra deslocam-se a mundos inumeráveis pelas dez direcções num espaço de tempo tão curto quanto o de uma refeição, de modo a prestarem homenagem e fazerem oferendas aos Budas honrados pelo mundo. Se esses Bodhisattvas assim quiserem, incontáveis e inumeráveis oferendas, tais como flores, incenso, música, dóceis e estandartes de seda, aparecerão espontaneamente perante-se e assim que o imaginarem, são raras e maravilhosas, diferentes de tudo neste mundo. São oferecidas as assembleias de Budas, Bodhisattvas e Shavakas. As flores permanecem no ar e juntam-se em canópias, o seu brilho ofuscante e a sua fragrância chegam a toda parte, as canópias de flores variam em tamanho. Desde algumas com quatro mil de diâmetro até outras capazes de cobrir um universo de mil milhões de mundos, conforme aparecem novas canópias, desaparecem as anteriores. Estes Bodhisattvas rejubilam em conjunto e, parados no ar, tocam música celestial e louvam as virtudes dos Budas com hinos acompanhados por sons maravilhosos. Ouvem o Dharma e alcançam uma alegria imensurável. Após adorarem desta forma, os Budas regressam rapidamente à terra pura antes da sua refeição. A preelecção de amido e os sons súbites produzidos por árvores. ETC 29 Buda disse a Ananda, quando Amitais expõe o Dharma aos shavakas e bodhisattvas, reúnem-se todos no anfiteatro de sete joias. Aí ele expõe os ensinamentos da via e proclama o Dharma maravilhoso. Toda a audiência rejubila, compreende e alcança a iluminação. Nessa altura uma brisa surge espontaneamente em cada uma das dez direcções e faz tinir as árvores de joias. Produzindo sons das escalas pentatônicas e fazendo com que inúmeráveis sons súbites desçam como chuva e se espalhem por toda a parte. Formas naturais de glorificação tais como esta são repetidas interminavelmente. Todos os devas trazem consigo centenas de milhares de flores raras e peças de madeira aromática bem como milhares de instrumentos musicais para usar como oferendas ao Buda e à Assembleia de Bodhisattvas e Shavakas. Espalham flores e difundem perfumes em toda a parte e tocam vários tipos de música. Vem e vão sucedendo-se uns aos outros. Nessas ocasiões a sua alegria e felicidade estão para além de qualquer descrição, virtudes dos Bodhisattvas. Trinta, Buda disse a Ananda. Os Bodhisattvas nascidos nessa terra de Buda expõem o correcto da arma sempre que seja apropriado e, por estarem de acordo com a sabedoria da iluminação. As suas preelecções são infalíveis e livres de erro, em relação às inúmeras coisas dessa terra, estão livres de pensamentos de posse ou de apego, quer venham ou vão, fiquem ou prossigam. Os seus corações não têm apegos, os seus atos estão em harmonia com a sua vontade e sem quaisquer impedimentos e eles não possuem pensamentos de discriminação. Neles não existe pensamento de eu ou outros, nenhuma ideia de competição ou disputa, com o coração da grande compaixão para beneficiarem os seres viventes e com ternura e autocontrolo. Não têm aversão ou má vontade contra ninguém, livres de obscurecimentos. As suas mentes são puras e sem indolência, equanimis, de mente nobre, sinceros e tranquilos. Os seus corações são capazes de reverenciar, apreciar e fruir o Dharma, depois de extinguir em todas as más paixões. São livres das tendências que levam aos reinos inferiores. Completarão todos os deveres de um bodhisattva e são inteiramente dotados de imensuráveis virtudes, tendo alcançado uma profunda meditação e obtido poderes sobrenaturais. Sabedoria e conhecimento transcendentes estão seguros nas sete práticas conducentes à iluminação e são devotados ao Buda Dharma. Com os olhos físicos podem ver claramente e discernir objetos sem erro, o alcance do seu olho celestial chega a toda a parte sem qualquer limite. Com o olho do Dharma observam e conhecem cabalmente os ensinamentos da viaja. Com o olho da sabedoria veem a verdade e alcançam a outra margem. Com o olho de Buda percebem claramente a natureza dos Dharmas com a sua sabedoria clara expõem o Dharma para outros. Ainda que observem com o olho da equanimidade que os três mundos são vazios e não existentes. Esforçam-se por aprender o Buda Dharma e por adquirir eloquência variada de modo a libertar os seres viventes das aflições causadas pelas pessoas mas. Como todos os Dharmas surgiram da S.U.C.H.N.E.S.S. e Talidade, os Bodhisattvas veem-nos como realmente são e conhecem meios hábeis da linguagem para desenvolver os bons hábitos nos seres e destruir os maus. Não gostam dos discursos seculares e têm prazer apenas no correto discurso do Dharma, cultivam raízes de virtude, reverenciam a via do Buda e sabem que todos os fenômenos são completamente tranquilos e não existentes. Os seus corpos sãsaricos e as más paixões estão completamente extintas bem como as tendências kármicas remanescentes. Quando ouvem o profundo Dharma, as suas mentes são livres de dúvidas e medos. estão sempre aptos a cultivar a grande compaixão, súptil e profunda, que abrange tudo como o céu e tudo suporta como a terra. Depois de alcançarem o caminho único, prosseguiram para a outra margem. Depois de cortarem a rede da dúvida, a sabedoria surgiu nas suas mentes. Em todo o Buda Dharma não existe nada que não compreendam. A sua sabedoria é como o oceano e o seu samadhi. Como o rei das montanhas, a luz da sua sabedoria, brilhante e pura, ofuscado sol e da lua, estão perfeitamente dotados do puro e imaculado Dharma, são como o Himalaia. Uma vez que o brilho das suas virtudes se reflete com uniformidade e clareza, são como a grande terra, porque não têm pensamentos discriminatórios, tais como o puro e impuro, feio ou bonito. São como a água pura, porque lavam as aflições e impurezas. São como o rei do fogo, porque queimam todas as paixões negativas. São como o grande vento, porque viajam pelos mundos sem obstrução. São como o céu, porque não têm apegos. São como o lótus, porque nada no mundo os pode conspurcar. São como um grande veículo, porque transportam os seres para fora do nascimento e morte. São como uma nuvem pesada, porque fazem o grande relâmpago do Dharma atrovejar e despertar os não iluminados. São como a grande chuva, porque fazem cair o néctar do Dharma como chuva para nutrir os seres viventes. São como montanhas adamantinas, porque os demônios e os não budistas não as podem mover. São como o rei do paraíso, o Brahma, porque são insuperáveis na realização de várias boas ações. São como a árvore e a groda, porque fornecem abrigo a todos os seres. São como a flor, o dumbara, porque raramente aparecem no mundo e são raros de encontrar. São como garudas de asas de ouro, porque subjugam os não budistas. São como um bando de aves alegres, porque não guardam coisas. São como o rei dos touros, porque são invencíveis. São como o rei dos leões, porque nada temem. São como o vasto céu, porque a sua grande compaixão chega a toda a parte sem excepção. Eles destruíram a inveja por não cobiçarem a superioridade de outros. Com um coração devotado procuram o Dharma incansavelmente e sempre desejosos de expor a doutrina, nunca se cansam. Batem os tambores do Dharma e desfraudam as bandeiras do Dharma e fazem com que brilhe o sol da sabedoria para dissipar as trevas da ignorância. Executam as seis ações de harmonia e respeito e estão sempre a dotar os outros da oferenda do Dharma, de vontade forte e diligentes. A sua determinação nunca esmora-se. Tornam-se luzes do mundo e campos de supremo mérito, sempre se tornam mestres e não a acolhem quaisquer pensamentos de discriminação, aversão ou apego. Procuram apenas o caminho recto, sem sentirem alegria ou pesar por outros assuntos. Extraem os espinhos da paixão e dão paz de espírito às multidões de seres. Devido à sua sabedoria suprema não existe ninguém que não os reverencie. Destruíram os obstáculos das três impurezas e ganharam maestria nos poderes sobrenaturais. Possuem também o poder do bom karma de vidas passadas, o poder de guiarem os outros. Da vontade, dos votos, da utilização dos meios hábeis, da prática incessante, das ações benéficas, da meditação, da sabedoria, de ouvirem largamente o Dharma. Possuem também o poder das seis parâmetros. Rectas, generosidade, moralidade, paciência, esforço, meditação e sabedoria, e o poder da atenção, concentração e contemplação. Rectas, das faculdades sobrenaturais. Do conhecimento transcendente e o poder de liderar e treinar os seres viventes da forma certa, bem como outros poderes, inteiramente dotados de todas as características físicas e marcas. Virtudes e eloquência, não tem igual, reverenciaram e adoraram inumeráveis budas e são, por sua vez, sempre louvados por eles. Completaram o caminho das paramitas do Bodhisattva e praticaram os Samadhis da Vácuidade. Não forma, não desejo, o Samadhi do não surgimento e não desaparecimento, bem como muitos outros Samadhis. Foram muito além dos estados de Shavakas e Pratyakabudas, Ananda. Os Bodhisattvas dessa terra têm virtudes inumeráveis tais como estas, das quais tracei apenas um esboço. Se fosse a Expolas com todos os detalhes, não chegariam para tal cem mil milhões de Kalpas. Se fosse a Expolas com todos os detalhes, não chegariam para tal cem mil milhões de Kalpas.